E aí família, tudo verde com vocês? E aí gente, fim da novela? Um a menos pra gente especular aqui no canal? Bom, deixa o like, se inscreva aqui, ativa o sino de notificação também pra não perder nada sobre o Verdão. Lembrando que é o segundo vídeo do canal hoje do dia, tá? Então se você perdeu o primeiro, termine de assistir esse e assista depois o outro vídeo que foi informativo aí e foi um vídeo bem bacana, belezinha? Vamos falar aqui então do Alain, né? O volante do Atlético Mineiro que, segundo algumas fontes, segundo algumas pessoas, estava negociando com o Palmeiras, né? Até teve um vídeo dele aí no qual, se não me engano foi ontem que saiu esse vídeo, né? Ele meio que dando uma risadinha quando foi perguntado ali se tinha alguma coisa com o Palmeiras, ele só falou que não queria falar sobre isso e deu uma risadinha, o pessoal achou que a risadinha dele tava dizendo que ele pintaria no Palmeiras. Mas segundo o Fred, que é setorista do Atlético Mineiro, tá? Setorista ali no GE, inclusive, ele falou que conversou com pessoas próximas ao Alain e disse que ele fica no Atlético Mineiro, tá? É uma negociação que eu já havia dito pra vocês que foi, na verdade, eu falei muito pouco do Alain aqui, falei pra vocês que eu tinha certeza que terminaria em pizza, então fica um a menos aqui pra gente especular, até porque, segundo a informação ali, né? Que eu havia trazido aqui pra vocês, é que o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, deu aval pro empresário do jogador negociar com o Atlético, né? Então, vocês já viram no que deu, se a diretoria não conseguiu negociar o Atlético e pediu pro próprio empresário negociar, enfim, né? Até acaba aí essa novela, bom, pelo menos até então, né? Se for anunciado, amém, seria um jogador importante, jogador que eu queria, sim, que eu vestisse a camisa do Palmeiras, mas, por enquanto, a informação que a gente tem nesse exato momento é essa, que ele fica no Atlético Mineiro. E aí você acredita em quem você quiser, torcedor. Tô aqui repassando a informação do setorista do Atlético Mineiro. Belezinha? Antes de prosseguir aqui, né? Antes de continuar falando as outras informações do Verdão, eu queria apresentar aqui pra vocês a Golden Bet Brasil, gente. A casa de apostas premiada, tá? Então, tá com uma super promoção de lançamento, que você que quiser apostar nessa casa de apostas, né? A Golden Bet Brasil, que você ganha seu dinheirinho ali da sua aposta, você vai ainda, além de tudo, concorrer a prêmios especiais todos os meses, como prêmios em dinheiros, iPhones, barras de ouro, camisas de times, bônus para apostas e muito mais. Essa mega promoção é só pra quem clicar no link que está aqui embaixo na descrição, tá aí fixado no comentário também, usar o meu código, que é palestrina, até então você também vai ter aí 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, corra lá na Golden Bet Brasil, faça seu depósito, aposte e concorra a prêmios aí todo mês. Belezinha? Continuando aqui, né? Antes de falar de... Não, vamos falar já do Arthur, né? Porque em entrevista à rádio Band News FM, inclusive essa informação aqui no site do nosso palestra, mas a entrevista foi à rádio Band News FM, tá? O diretor do Red Bull Bragantino, o Thiago Escuro, que por algumas vezes já foi especulado também no Palmeiras, hoje é o diretor do Red Bull Bragantino, ele confirmou, ele afirmou que houve uma consulta do Palmeiras pelo jogador. Ele falou o seguinte, existe uma ótima relação institucional com a presidente Leila, com o diretor de futebol, Andressa Barros, como temos com outros clubes. Não houve proposta, tá? Não há preço estipulado. O que deve existir, sempre há nesse caso, é uma negociação, uma construção, que como qualquer transferência pode ter variáveis dentro desse ambiente. Mas até o momento só houve conversa, sem nenhuma proposta efetiva. Então, para quem estava empolgado aí, achando que Arthur poderia pintar logo, logo no verdão, fica aí a fala do próprio diretor do Red Bull Bragantino, né? Estamos aí conversando. Gente, o Palmeiras conversa tanto que quando eu precisar de um psicólogo, eu vou entrar em contato com o Anderson Barros, né? Porque precisar de uns conselhos, precisar de um papo ali, porque a conversa do Palmeiras é muito boa, parece, né? Então, quando eu precisar de uns conselhos, eu vou trocar uma ideia com o Anderson Barros, com a Leila, quem sabe, né? Não resolva aí os meus problemas. E, para finalizar o vídeo, vocês estão sabendo quem vai apitar o jogo entre Palmeiras e São Bernardo? A Edna. É essa mesmo. Vocês lembram no jogo contra o São Paulo, que o Abel, no final, né, acabou dando uma indireta para a própria diretoria do Palmeiras, dizendo que não queria, que não era, né, para ficar... Que o Palmeiras fica muito no e-mail, não era para ficar só no e-mail, que o Palmeiras precisava se posicionar, que esse negócio de e-mail, 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 não dá certo, né? Só e-mail, só e-mail. Essas foram as palavras de Abel Ferreira. E ela vai apitar o jogo, né? E, provavelmente, a Leila deve estar mandando um e-mail, ou nenhum e-mail. Aí, depois que acontecer alguma coisa, não adianta chorar, né? Mas, quando eu falo, eu sou a chata, eu sou a implicante, eu pego muito no pé da Leila, eu estou pegando muito no pé da diretoria do Palmeiras, então, fica aí, ó. A Edna, que vai apitar o jogo, né? Inclusive, o Abel reclamou dela, o Abel, falou que a diretoria precisava se posicionar, na época, até a Leila mandou um ofício, que não deu em nada, né? Porque se tivesse dado em alguma coisa, ela não estaria apitando o jogo novamente, do Palmeiras, né? Aí fica, aí pra vocês deixarem um comentário de vocês, se acontecer alguma coisa, depois eu volto aqui e falo que eu avisei, mas aí, depois, não adianta mais. Vamos torcer pra que não aconteça nada, pra que ela faça uma arbitragem perfeita, pra que eu não precise vir aqui surtar mais uma vez. Tamo junto, família, vejo vocês com mais informações do Verdão. Até mais. Avante, palestra.